A Batalha da França Caros amigos, bem-vindos ao episódio número 20 da série A Batalha da França. Nesta série, acompanharemos diariamente o desenrolar de uma das batalhas mais importantes da primeira fase da Segunda Guerra Mundial. 29 de maio de 1940. Neste dia, a Batalha da França entrava no seu vigésimo dia, e a evacuação das forças aliadas em Dunkerque, decorria com a máxima prioridade. 47.310 soldados foram evacuados da região neste dia. 13.752 através das praias, graças a utilização de pequenos e leves navios de transporte, muitos deles pertencentes a particulares. 33.558 a partir dos portos de Dunkerque. E apesar da tremenda resistência da Royal Air Force, a Luftwaffe intensificava os seus esforços para impedir a fuga. Resultando em pesados ataques contra os navios utilizados na evacuação. 3 embarcações foram bombardeadas e afundadas, resultando na morte de quase 500 militares aliados. 4.5 militares. As forças alemãs continuavam pressionando o perímetro defensivo montado pelos britânicos e franceses à volta de Dunkerque. 4.5 militares. Quase 400 mil soldados alemães tentavam romper uma defesa mantida por menos de 100 mil soldados, na sua maioria franceses, que lutavam de forma desesperada para que outros 300 mil conseguissem escapar em segurança. 5.5 militares. 6.5 militares. 6.5 militares. 7.5 militares. 8.5 militares. Legenda Adriana Zanotto